Então, pessoal, como falamos anteriormente, nós vamos iniciar os nossos estudos vendo o latim clássico e o latim vulgar. Só para lembrar que lá em estudos latinos nós falamos um pouco a respeito da origem da língua latina. Ela surgiu na região do Lácio, onde especificamente hoje está situada a cidade de Roma. Ela surge com um povo simples, humildes de agricultores e pastores, pessoas simples do povo e que criam um código para se comunicar. E esse código, que se chamará depois língua latina, ele, para surpresa de todos, ele vai crescendo, tomando corpo e chega ao seu mais alto esplendor, passando a ser língua oficial da igreja católica, assim como língua oficial da ciência. Podemos observar nos nomes de plantas, pássaros, animais, os nomes científicos são todos em latim. Esse latim tinha duas modalidades do latim. Quais sejam? O latim clássico, o que era o latim clássico? Era o latim das pessoas cultas, dos literatos, o latim da escrita, dos intelectuais, ou seja, das pessoas que tiveram oportunidade de estudar. E a outra modalidade era o latim vulgar. A palavra vulgar, tomada aqui, ela não tem esse sentido pejorativo como hoje tem. Se eu chego na sala de aula e digo que um aluno meu é vulgar, ele vai me processar, fica indignado. Não, a palavra vulgar, ela origina de vulgos, do latim mesmo, que significa povo. Isto é, latim vulgar é o latim do povo, falado pelo povo. É fácil de perceber, fazer essa distinção? Se você comparar aí com a língua portuguesa. Nós temos o português culto, o português da escola, das academias, da escrita, dos literatos, e temos o português português do povo. Não são duas línguas distintas. É a mesma língua com modalidades diferentes. Assim, então, tinha o sermo urbanus, que é o latim clássico, e o sermo vulgares. Esse primeiro, o latim clássico, sempre escrito, usado pelos artistas da palavra e pela sociedade culta. Era também o ensinado nas escolas e nas academias. Enquanto o latim vulgar, era usado por pessoas simples do povo, como a classe média, que utilizava o latim chamado de familiar, a classe baixa, o latim plebeu, os marinheiros, o latim náutico, os operários, o latim proletário, os camponeses, o latim rural. Então, como podemos perceber aí, há uma diversidade de falares nesse latim vulgar. Volto a repetir, saliento, que não eram duas línguas distintas, mas modalidades de uma mesma língua. E, de uma mesma língua que existia simultaneamente. É exatamente desse latim vulgar que procede às línguas românicas e, dentre elas, encontra-se a língua portuguesa. Também cabe aqui lembrar que existia ainda o latim, o baixo latim. O que era o baixo latim? Era o latim utilizado pelos padres da Idade Média, que preferiam ser entendidos pelos seus fiéis, a ser ignorado por eles se usassem a sua eloquência, ou seja, se eles usassem o latim vulgar. Então, os padres não usavam nem o latim clássico e nem o vulgar, era aquele entremeio. Então, por isso chamado baixo latim. E também o latim bárbaro, que era apenas o escrito. Era o latim referente a dos copistas da Idade Média, ou seja, aqueles que copiavam. E assim é chamado por ser mesclado de palavras romanas e provinciais. Então, entre latim clássico e latim vulgar, existiam várias diferenças, e tais diferenças são perceptíveis se nós compararmos, como já dito, com a língua portuguesa, a língua culta e a língua do povo. A linguagem como é usada pelo nosso povo simples, como nós vai, nós foi e nós volta. O latim, as diferenças entre o latim clássico e o latim vulgar ocorrem na fonética. Na fonética, no latim, havia uma tendência em evitar as palavras proparoxítonas, ao passo que no latim clássico se usava bastante as proparoxítonas. No latim, essa tendência é em reduzir, que elas acabam passando naturalmente a paroxítonas. Você tinha a palavra lá no latim clássico, cátedra, ela passa a catedra no latim vulgar, e que vai dar origem à palavra nossa, cadeira. Observe a tônica no cátedra do clássico, no vulgar. Há um deslocamento do acento, catedra, a tônica agora no té, e permaneceu em cadeira com a sílaba tônica. Então, essas diferenças na fonética, evitar as palavras proparoxítonas. No léssico, o uso de palavras mais populares e afetivas, usadas em sufixos diminutivos. Como exemplo, a palavra auris, orelha, lá no latim clássico. No vulgar, ela recebe o sufixo mais afetivo, aurícula, quer dizer, o diminutivo de auris. E que chega até nós, a orelha, por toda uma evolução fonética da palavra. Então, na fonética, o evitar as palavras proparoxítonas. No léssico, o uso de palavras mais populares, mais afetivas. Na morfologia, só quero lembrar vocês aí, vocês se ajeitem classe. Na morfologia, nós vimos lá no latim clássico, quando vocês estudaram os latinos 1 e 2, que a língua latina, ela é bastante sintética. Ou seja, resumida, sucinta, para eu dizer Pedro ou Pedro com a função de sujeito, vou dizer Petros, veja, uma palavra só. Então, a palavra sofria flexão, de acordo com a função sintática que ela exercia na oração. O latim vulgar, ele já dá preferência para o uso, na morfologia, para o uso das formas mais analíticas. Acrescentando o uso de pronomes, dos demonstrativos, com o valor de determinativos. O artigo definido e indefinido. No latim clássico, se dizia liber, no latim vulgar, preferia-se dizer ilo-libro. Veja, liber, o livro. Latim vulgar, ilo-libro. Duas palavrinhas usadas, forma analítica. Ou então, unolibro. Um livro. Lembre-se que lá no latim não se tinha os artigos. A forma analítica para o grau também dos adjetivos, que no latim clássico se usava a forma sintética, para dizer mais doce, lá no latim clássico se dizia dulcior. No latim vulgar, se prefere dizer magis dulcis, ou seja, mais doce. E na sintaxe aparece o uso das preposições. Voltando, lá no latim clássico, não se tinha para eu dizer do Pedro. Como que eu ia dizer no caso genitivo? Petri, apenas uma palavra. Para o Pedro, caso dativo, lá no latim. Eu vou usar petro. Ou então, pelo Pedro. Eu vou usar também petro. E isso, na sintaxe, começa então o uso das preposições. Tem uma razão para isso. Que é, depois, com a passagem do latim clássico para o latim clássico, a redução dos casos latinos. Lembrando, seis casos latinos. Eles acabam se reduzindo. E também, consequentemente, acabam reduzindo o número das declinações, que eram cinco lá no latim. E é por conta dessa redução que há a necessidade do latim vulgar inserir o caso das preposições. Ora, falamos e insistimos bastante que o latim clássico era o latim literário, latim dos cultos. O latim popular, vulgar, latim do povo, falantes de pessoas simples. Então, por conta disso, é muito difícil se localizar as fontes do latim vulgar. Porque do clássico é fácil. Basta ir à literatura latina que vai encontrar inúmeros textos. No latim vulgar, como não era uma língua escrita, era apenas uma língua falada, então poucos escritos se tem. E como que a gente sabe de alguma coisa? O Ismael Coutinho apresenta na gramática histórica algumas inscrições feitas em latim vulgar. O que eram essas inscrições? Não sei se já ouviram falar, mas existiam as tabuinhas execratórias. O que eram as tabuinhas execratórias? Segundo o Coutinho, essas tabuinhas execratórias eram pequenas tábuas de bronze, de chumbo, ou até de estanho, de mármore ou terracota. Uma espécie de telha, me parece. Nelas estão escritas algumas formas de encantamento ou de maldição. Hoje, nós usamos, por exemplo, um cartão de aniversário felicitando alguém pela passagem do aniversário. Aliás, usamos isso muito pouco hoje em dia, com a tecnologia bastante avançada. Na ocasião, se usavam essas tabuinhas execratórias. Elas podiam ser de felicitação, de encantamento, ou até mesmo de maldizer. Na gramática histórica do Ismael Coutinho, a gente encontra exemplos dessas tabuinhas, e até muito engraçadas e gostosas, assim, de serem lidas no latim vulgar, e ele apresenta também com a tradução. Tais tabuinhas eram escritas pelo povo simples, pelo povo de Deus. E também o apêndix probe. O que é isso? O apêndix probe é de altura anônimo, e nelas são demonstradas uma relação de palavras com as correções. Coisas de professor de português, que às vezes ouve uma pessoa falando uma palavra, já tenta corrigir na hora. Então, no apêndix probe, aparecia a palavra escrita. Por exemplo, especulum, ao lado, no especulo, que é igual a espelho. Então, no latim clássico, especulum. No latim vulgar, as pessoas falavam, em vez de falar especulum, falavam especulo. Então, a apêndix probe está mostrando essa diferença, essa correção que se fazia. Uma outra inscrição é a peregrinatio ad loca santa, em que uma monja, egéria, ela faz aquela viagem de São Tiago de Compostela. E durante essa viagem, ela vai registrando a fala das pessoas. Então, são esses os registros que temos do latim vulgar. Claro que são poucos, porque uma vez que era mais o latim falado. E é desse latim, estou repetindo aí, que surgem as dez línguas românicas, porque elas são chamadas de línguas românicas, porque elas têm origem lá no latim vulgar. Quais sejam o português, o espanhol, o catalão, o francês, o provençal, o italiano, o reto romano, o dalmático, o romeno e o sardo. Como vimos, dentro dessas, encontra-se a língua portuguesa, que é o nosso foco de estudos. Um abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto